Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Porque é que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo Desce na pia Tóbil na pia Desce na pia Tóbil na pia Desce na pia Tóbil na pia Desce na pia Eu voltaria e apagaria tudo Vem por cima de mim tereca Vem por cima de mim tereca Desce na pia Esse é o DJ do baile que explode tua tereca Senta por cento por cento por cento Por cima de mim tereca Vem por cima de mim tereca Senta por cima de mim, tchoreca Eu não queria ir na época do que nós fazemos assim Não funcionou porque foi alguém no fim Voltaria, voltaria no tempo e faria tudo diferente Acabei esquecendo aquele sentimento que tinha entre a gente Sua amiga maldita senta na minha pica de um jeito indecente Sua amiga maldita senta na minha pica de um jeito indecente Se arrependeu agora é tarde quando deita ela chora Chora com saudade de sentar na minha... Se arrependeu agora é tarde quando deita ela chora Chora com saudade de sentar na minha piroca Chora com saudade de sentar na minha piroca Vem por cima movimenta a chora O noca te bota, 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 bota É o Abelão, descide pra... Oi, oi, barulhão É o Abelão Pente os Abelão Ei, mole, é só cor, hein